Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da MRV, da ativo que está no portfólio há algum tempo, com a gestão civil bem diversificada, a gente tem a Lugo, a HS, hoje em dia a Résia, lá fora dos Estados Unidos, a URBA de urbanização e por aí vai. A gente já comentou 300 vezes as superações. Momento operacional explicado no terceiro trimestre de 2022, que está aqui embaixo, o vídeo do terceiro trimestre de 2022. Aqui temos, novamente, a continuidade da entrega do prometido, o paulatino retorno da qualidade operacional, com cenário de melhoria no macro, melhoria das margens brutas, das novas safras, a gente vai entrar aqui um pouquinho mais à frente, quando a gente fizer o comparativo do ticket médio com o INCC, melhoria, desculpa, a redução na queima de caixa agora, com geração de caixa na incorporadora neste trimestre, e melhoria contínua na alavancagem, muito espaço para a continuidade da evolução, e, por conseguinte, eventualmente, do preço do ativo. Não vem respondendo muito bem o preço do ativo, mas vem dando espaço para a gente, justamente, consolidar a posição aqui no portfólio. Começamos com a estrutura acionária, na tela para o pause, com os manning com controle ali. Passamos a evolução do preço desde a última análise na tela, onde a gente vê forte queda novamente, com abertura de desconto forte no preço, onde tivemos, novamente, aumento de posição. No trimestre passado, a gente também teve aumento de posição, agora, 36% de aumento na posição no 7,53, como discriminado na tela. Aqui, acho que vale a abertura, justamente, de dois quadros interessantes que tiveram aí na apresentação nova. Eles mudaram, inclusive, o formato da apresentação. Então, o primeiro comparativo com os maiores competidores, onde as vendas líquidas tiveram um aumento maior do que a soma dos principais concorrentes, como a gente vê na tela. Então, assim, isso mostra a diferença de tamanho que tem essa operação das competidoras. Segundo, e esse aqui, acho que mais relevante ainda, a evolução do ticket médio versus o INCC, que é justamente o índice de inflação ali, vinculado ao setor de construção civil especificamente, que já garante, justamente, as novas safras de venda, com margem na faixa dos 36,5%, que, eventualmente, vão passar aí pela operação e se fazer ver na demonstração do resultado do exercício. Isso leva um pouco mais de tempo, porque a contabilização em construção civil é um pouquinho específica, mas nada que seja incômodo. O importante é que a gente está conseguindo liquidar as novas safras com esse tipo de margem. Fora isso, eu não enxergui isso aqui. Aqui, mais um acompanhamento da evolução contínua. A gente passa um do Dildings. Lançamentos da incorporadora, e aqui os dados da incorporadora, queda de 25,3%, redução de 25,3% ano contra ano, aumento de 14% versus o trimestre anterior, as vendas com crescimento de 55,8% ano contra ano, 4,3% versus o trimestre anterior. A dinâmica bem positiva com vendas mais agressivas versus lançamentos. A Nukitange, a operação financeira, justamente, a MRV, mais cência, que é justamente a incorporadora, a gente tem receita operacional líquida com crescimento de 20,1% ano contra ano, queda de 1,7% versus o trimestre anterior. A margem bruta continua evoluindo consistentemente, a gente está com ela em 27,8% versus 23,5% no mesmo período do passado e 26,7% no trimestre anterior. O mesmo vale para a margem bruta full, o completo, com os juros juntos, em 24,5%. A mira da margem bruta que a gente viu anteriormente é em 35%, então tem alguma coisa ainda para evoluir, mas dado as margens brutas das novas safras, eu não vejo dificuldade da gente com o passar do tempo atingir isso daqui. O lucro líquido ajustado de 52 milhões, positivo, mas não o ponto. A abertura dos ajustes do lucro na tela, só para quem quiser ter um pouco mais de escrutínio sobre o que foi ajustado ou não foi ajustado. A gente continua por um trimestre com geração de caixa, resultado da contínua evolução na melhoria da operação, isso a gente vem vendo consistentemente, a gente vem comentando todo trimestre. Hoje em 131 milhões de geração de caixa positiva, no trimestre passado a gente tinha uma queima de caixa de 46 milhões. A queima de 46 milhões está explicada, porque não é esse número que está aí, está explicado no trimestre anterior, mas a gente tinha ajuste de efeitos não caixa sobre a geração de caixa, o que não faz nenhum sentido. A alavancagem com redução novamente, tanto quando a gente olha a dívida líquida sobre patrimônio líquido, está isso com ou sem a parte de financiamento imobiliário, ele só e financiamento imobiliário, quanto quando a gente olha a dívida líquida sobre EBITDA, mesmo com EBITDA ainda muito deprimido, o que dá um horizonte bem positivo de recuperação da alavancagem. Fora isso a gente vê a continuidade do distanciamento dos covenants da dívida, especificamente o mais relevante que a gente vê na tela, que está o mais próximo de passar. A gente vê um retorno contínuo para níveis mais positivos. A minha posição está aqui do lado, a gente tem o 12,15 com abertura de posição, 8,86 aumento de 40%, 7,53 aumento de 36% na posição total. Resiliente operacionalmente, aqui é a operação, a empresa, nesse momento sendo afetada por uma quantidade de fatores, mas se recuperando fortemente. A diversificação é algo que eu vejo bem positivo, Minha Casa Minha Vida, Lugo, Resia, Senza, Senza Lafor, forte espaço para evolução nos motores de crescimento, especialmente a Resia ali, que é a operação nos Estados Unidos, que acaba tendo momentos de geração forte de caixa, com ótima operação, com ótima qualidade de operação. Uma vez que a gente tem a normalização da operação, a gente deve ver avanço contínuo ali, que deve se refletir no preço do ativo. Estruturalmente a operação é bem sólida, e com cenário de melhoria. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos nas análises aí. Valeu galera, beijão!